É isso aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Minecraft aqui no nosso canal E galera, no vídeo de hoje a gente vai fazer a farm de cana Eu tô aqui com o Elton, meu irmão, vamos lá Normalmente vocês não vão conseguir ouvir a voz dele porque... deixa eu ver aqui Porque a gente não conseguiu um programa pra poder gravar a voz dele também A gente não tá no mesmo lugar, eu consegui estabelecer uma conexão que não tá caindo toda hora E vamos que vamos, deixa eu procurar aqui o material que eu vou precisar Vamos lá, vamos começar a construção, eu vou pegar algumas pás aqui e vou adiantar também Pra não ficar muito chato a construção e eventualmente no meio eu paro pra poder explicar alguma coisa E aí E aí Bom, aqui galera eu vou fazer a parte do centro que vai ser o lugar que vai levar os itens pra frente Então eu coloco um balde d'água, deixa eu pegar aqui, cadê o gelo Beleza, vamos lá Aí é onde a água parou, ó Cadê? Deixa eu pegar uma picareta aqui pra cavar É onde a água parou A gente cava aqui um buraco e coloca num lugar Um cubo de gelo Aí você viu que os itens eles andam, né? E aí a gente tem que colocar também uma placa Pra que a próxima água que a gente colocar Não verta pros dois lados É só daqui pra frente, ó Aí os itens vão continuar E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto